Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas matadoras pra você ser o homem mais atraente pra uma mulher Pra mais olhares de mulheres voltarem pra você quando você passar Eu sou Larissa Lenkari, especialista em conquista E eu revelo os segredos da mente feminina pra que você aí possa conquistar aquela gata que você tanto sonha Então vamos lá, essas dicas que eu tenho pra falar pra você aqui Elas têm a ver com a aparência física E embora as mulheres não se liguem tanto à aparência física quanto os homens Porque os homens em geral são muito mais visuais do que as mulheres Tanto que os homens costumam comprar revista feminina pra ver mulher pelada A mulher não tem isso, tá? Mas sim, o fator físico também ajuda e facilita pra que uma mulher se sinta mais atraída por você Quando você for conversar com ela Então vamos às dicas Essa primeira dica que eu vou te passar é provavelmente a dica mais importante de todas Porque dificilmente você vai ver essa dica por aí em outro lugar Então a dica é, busque deixar o seu rosto mais retangular Como assim? O rosto retangular de um homem Ou seja, essas extremidades aqui do maxilar mais proeminentes E aqui também mais quadrado Ele é visto desde os primórdios como o rosto masculino O modelo de rosto masculino mais atraente Porque ele imprime mais força Então você pode ver aí muitos homens famosos que fazem filmes e séries Eles têm esse rosto aí mais retangular Ô Larissa, mas eu não nasci com o rosto assim Como é que eu vou fazer com que meu rosto fique retangular do nada? E aí graças a Deus a gente tem uma coisa aí que chama cabeleireiro e barbeiro Então dá pra se fazer milagres com um corte de cabelo e uma barba Agora eu não posso te falar exatamente o que você precisa fazer Pra você deixar seu rosto retangular com um corte de cabelo e uma barba Porque isso vai depender do formato de rosto que você tem Então por exemplo, um homem que tem esse rosto aqui Essa parte bem fininha Ele precisa fazer encher a barba aqui Pra dar esse formato mais quadrado aqui embaixo Então tudo isso vai depender do seu formato de rosto Vá pro espelho, estude direitinho o seu rosto Entenda como é possível você deixar ele nesse formato mais retangular Que é mais atraente Segunda dica que as mulheres reparam muito No sorriso de um homem Eu sei que você pode pensar Não Larissa, isso daí eu sei Mas eu quero te explicar o porquê Porque o sorriso de um homem, a boca, os dentes É uma porta ali pro beijo Se você tem um sorriso bonito, alinhadinho ali Que parece saudável, dentes claros Isso faz com que a mulher inconscientemente Ela se sinta mais atraída a te beijar Então hoje em dia a gente tem vários recursos A gente tem aparelho ortodôntico A gente tem clareamento Veja aí o grau que seus dentes estão precisando E invista nisso que vale a pena Isso sem falar claro na higiene bucal Que eu acho que eu não preciso falar pra vocês Precisa estar com a higiene bucal Escovando os dentes, passando o fio dental Tudo em dia Pra quando você chegar perto de uma mulher pra conversar com ela Ela não sinta ali um bafo de onze e queira sair correndo Terceira dica Desodorante e perfume Eu coloquei aqui desodorante Porque desodorante é uma coisa óbvia que você sempre tem que usar E o perfume masculino Gente, se tem uma coisa que toda, toda mulher ama É homem cheiroso Então se você usar aí uma fragrância de perfume gostosa Marcante No seu dia a dia você vai chamar muito mais a atenção das mulheres Agora eu tô falando de uma fragrância forte e marcante E não aquelas aí que todo homem usa Procure vestir uma coisa marcante e diferente Quarta dica Use roupas assentadas no seu corpo Do tamanho certo Essa dica aqui é muito importante Porque eu sei aí que você às vezes é magrinho E você usa uma roupa de um tamanho maior Um número maior O certo pra você seria usar P E você usa M Porque você quer aí dar uma impressão de volume maior Isso não é legal Porque não dá essa impressão A impressão que dá é que você é um homem desleixado Que você não sabe se vestir, que você é desleixado Então não faça isso Use roupas do seu tamanho E repara se não tem nenhum fiapo Nada rasgado Nada aí desbotado Faça a barra das suas calças certinho E não deixe as suas calças caindo ali Quando você abaixar, né? Tá mostrando aí metade da sua cueca Não faça isso Não deixe isso acontecer Use roupas do seu tamanho Certinho Bem passadas Bonitas Eu não tô falando aqui de roupa de marca Eu tô falando de roupas bem assentadas no seu corpo E adequadas, claro, pra ocasião E a quinta dica tá relacionada com essa dica anterior Que é você usar roupas que passem mais seriedade As mulheres elas gostam desse ar de seriedade em um homem Embora a gente queira um homem que faça a gente rir A gente quer ver esse sinal de maturidade De seriedade no homem Um homem que leva a sua vida a sério Seu trabalho a sério Seus compromissos a sério E determinados tipos de roupa Comunicam isso Como camisa social Camisa com botão Polo E também alguns acessórios como relógio Óculos de sol escuro Tudo isso comunica aí um estilo Uma seriedade maior de um homem E se você gostou desse vídeo Deixa seu like pra me ajudar Compartilha com um amigo Escreve aqui no comentário Se essas dicas que eu dei no vídeo de hoje Te ajudaram Também clica nesse botão vermelho Que tem aqui embaixo Pra você se inscrever no canal E você ficar sabendo Sempre que eu postar novos vídeos Revelando segredos aí da mente feminina Pra você conquistar ou reconquistar Aquela mulher que você tanto quer É Obrigado.